Já era, o que a gente fez? E aí galera, tranquilo, agora para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva E no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês algumas ideias para você montar algumas transições para o quarto grau A regra vale para qualquer outro grau também, então bora para a aula de hoje Seguinte, eu vou estar usando aqui o tom de Mi maior como exemplo E vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é quem é o quarto grau do nosso tom Se o nosso tom é Mi, a escala de Mi é Mi, Fá sustenido, Sostenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi O quarto grau é a quarta nota referente a essa escala, então 1, 2, 3, 4 O quarto grau é o Lá, ou seja, no campo harmônico, Lá maior Então todas as transições e os movimentos que nós vamos montar aqui vai ser para resolver no Lá maior A regra vale para qualquer outro grau, tá? Eu só estou usando o quarto grau aqui como referência, mas você pode usar qualquer outro grau para aplicar os mesmos fundamentos aqui, tá? São todos fundamentos, você pode transpor e retranspor isso aí Então vamos lá, vamos pensar numa situação aqui, eu estou no acorde de Mi maior E eu quero ir para o acorde de Lá maior Essa sequência de acordes acontece na música Santo Espírito, um exemplo Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem Olha que interessante Então é uma transição bem comum, acontece em bastante música da harpa E qual seria a transição que eu poderia fazer, Therese? Eu não quero dar o salto do Mi para o Lá, o que eu posso fazer? A primeira dica que eu daria era você andar utilizando as próprias notas que você tem do intervalo de Mi para Lá Um exemplo, se eu estou no acorde de Mi e eu quero chegar até o acorde de Lá Seguindo a escala de Mi, quais são as notas que eu tenho entre essas minhas notas, os meus acordes? Eu tenho um Fá Sustenido e eu tenho um Sol Sustenido Pensando em nota, tá? Em escala, primeiro Tá bom Então eu posso fazer essa passagem Fá Sustenido, Sol Sustenido e caio no Lá Posso fazer isso oitavado, Therese? Posso Então o que eu vou fazer? Eu tenho um acorde de Mi, ó Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem Olha que legal Fá Sustenido, com a mão direita, com a mão esquerda Sol Sustenido e caio no meu Lá A ideia é só eu aplicar isso no tempo, tá? Então, ó Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem Então eu dou uma olhada no intervalo, no espaço de tempo que eu tenho Pra aplicar o meu Fá Sustenido, Sol Sustenido E caio no meu Lá Uma forma sofisticada de você aplicar isso seria oitavar a mão direita E fazer aqui apenas o baixo na mão esquerda, então, ó Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem Olha que interessante Então você tem um ornamento simples que você pode aplicar pra qualquer transição de grau Ah, do primeiro pro quarto, do primeiro pro quinto Pro sexto, pro terceiro Então não importa a transição Fundamento você consegue aplicar em qualquer outro grau depois, tá bom? Agora a ideia é Tá, isso aqui tá simples O que eu posso fazer? Parar de pensar em notas pra sofisticar E começar a pensar em acordes Então até o presente momento eu tô pensando Fá Sustenido Sol Sustenido Isso olhando pra escala Agora se eu for olhar pro campo harmônico Eu vou ter um Fá Sustenido menor E um Sol Sustenido menor Ou seja, eu posso aplicar agora os acordes como transição Um exemplo Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem Eita, glória a Deus, aleluia Olha que bacana Você já sofisticou uma informação Obviamente aqui eu tô usando dois fundamentos A ideia das notas que eu tinha transformadas em acordes Fá Sustenido menor Sol Sustenido menor E pra dar uma sonoridade mais interessante Tô usando a ideia das inversões Fá Sustenido menor 7 Fá Sustenido Dó Sustenido Mi E Lá Deixando o Lá aqui na ponta Fazendo a ideia do Mi com baixo em Sol Sustenido Ou poderia ser um Sol Sustenido menor também Tá? E cai no nosso Lá Então a gente começa a sofisticar a informação que a gente tem Então aqui eu tô usando o caso do Sol Sustenido como um baixo E não como um Sol Sustenido menor Então é uma baita de uma sacada Porque você começa a melhorar o que você tinha Eu tinha isso aqui Agora eu tenho Ou seja, uma harmonia bem mais gorda Uma sonoridade bem mais gorda E essa regra vale pra qualquer transição Isso que a gente tá pensando no quarto grau Eu poderia fazer aqui um exemplo Frases e usar as ideias do Fá Sustenido e Sol Sustenido como base Um exemplo Santo Espírito és bem-vindo Já era O que a gente fez aqui? Uma frase Nem lembro mais Então você pode criar frases Improvisar Brincar com a ideia da própria escala Isso aqui é a própria escala de Mi Então a própria escala de Mi A única coisa que eu faço é andando com o baixo Tendo consciência do tempo que eu tenho E do compasso que tem na música Pra mim cravar Então você vê que uma informação simples Que eu tinha de pensar em notas A gente consegue maximizar facilmente Pensando em acordes E depois usando a escala a nosso favor Cara, é muito conteúdo É informações simples Mas que é o simples que na hora do vamos ver resolve É o simples que a gente aplica Cara, tem conteúdos avançados Tem coisas mais elaboradas pra fazer? Tem, mas resolve isso aqui primeiro Porque depois pra fazer o mais complexo Cara, você vai deitar Vai rolar Por quê? Porque você já dominou Essas informações simples Essa regra vale pra qualquer transição Um exemplo Se eu tivesse aqui no Dó sustenido menor E queira ir pro Lá Isso acontece na música Algo novo, por exemplo Quero viver Tô no Dó sustenido menor Eu quero viver E vou pro Lá maior Que é o quarto grau Tá? Só tô usando o quarto grau Como exemplo Você pode fazer essa transição Pra qualquer outra corda Se você quiser saber mais Sobre os conteúdos Sobre qualquer conteúdo É só me chamar no WhatsApp Tô com algumas vagas abertas Pra aulas aí Então pra quem tem interesse É só dar uma olhada no contato aqui Ou na descrição Tá? Então é o seguinte A mesma regra Vale aqui Só que aqui Eu olho pro intervalo que eu tenho De Dó sustenido pra Lá E você pode olhar sempre Pro intervalo mais curto Ou pro intervalo mais longo Como assim, Thales? Se eu pensar Ascendente, subindo Eu vou ter um intervalo aqui Dó sustenido e Lá Olha o tanto de nota que eu vou ter Ré sustenido Mi Fá sustenido Só sustenido Pra cair no Lá Eu tenho o intervalo mais curto Que é pensar voltando Eu vou ter apenas o Si Se eu pensar na escala de Mi Que é o meu tom Apenas o Si Entre o meu Dó sustenido e o Lá Então que eu posso fazer O Si maior Cruzão Como uma passagem Eu quero viver Olha que legal Eu quero viver Algo Já era A gente tem uma transição montada Posso usar o Si como referência Pra fazer uma frase? Eu quero viver Opa O que eu fiz aqui? Peguei as duas primeiras notas do Si Pra cair no Lá Então, ao invés de tocar o Si Eu faço uma frase utilizando o Si Mas eu poderia fazer a própria tríade Eu quero viver Ah, já era Então você pode usar e explorar da sua criatividade pra brincar Ou você poderia fazer o próprio Si bem simplesão com passagem Eu quero viver Já era O Si maiorzão Dividindo o compasso ali Já era Resolvemos Pra fazer isso Você precisa ter Obviamente o tempo bem cravado Já fiz vários conteúdos Várias aulas Pra facilitar você Tocar no tempo Entender a ideia de compasso E se você tem interesse em aulas Dá uma olhada aqui na descrição Curtiu o vídeo de hoje? Deixa muito like Fiquei com dúvida Não entendi Fala mais sobre o assunto Comenta aqui Usava comentários E com certeza A gente traz mais conteúdos Desse tipo aqui pra você É isso aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma